A Screen Genes apresenta Bate Fino em O Canguru Mecânico Versão Brasileira AIC São Paulo Em seu laboratório, Hugo Agogô, o cientista maluco Trabalha em sua mais nova intenção Não é só a mais nova, mas também a mais maluca Meu Cangurubô Cangurubô, dê um passo à frente Agora dê um passo bem grande Funciona, funciona Vejam como Hugo Agogô foi Qual será o destino dele e o seu novo ajudante mecânico? O heliporto da cidade Bate Fino, aconteceu um roubo misterioso aqui no heliporto O caixa diz que alguém saiu pulando da barriga de um canguru E armado Eu já sei quem foi Quem, Karatê? Foi um viote de canguru Karatê, temos que localizar o canguru criminoso e aquilo que pulou da barriga Karatê, siga aquele canguru Ele pulou para dentro do laboratório de Hugo Agogô Sabe o que eu penso, Bate Fino? O que, Karatê? Eu acho que o filhote de canguru é o próprio Hugo Agogô Eles caíram na minha armadilha Espere aqui, Karatê Oh, um canguru Eu sei que você está aí dentro do Hugo Agogô É melhor você entregar Hugo Agogô, você está preso Mas você está muito enganado Meu canguru robô vai destruí-lo Tome cuidado com ele Meu canguru robô está muito nervoso Seu canguru robô não pode me fazer mal Minhas asas são como uma couraça de aço E o seu rabo é como um osso de pedra Não adianta, Bate Fino Não vai escapar das patas do meu canguru robô E agora ele vai saltar daqui Para o oceano lá embaixo Cangguru robô Vou lhe dar a minha última ordem Vá pular na água lá embaixo As coisas parecem ruins Mas pelo menos Karatê está a salvo Alguém aí mencionou o meu nome? O canguru robô Saltou em direção as pedras e as ondas Levando consigo nossos heróis indefesos Parece que a destruição deles Está apenas a um pulo de distância O canguru robô está insano Naturalmente, Bate Fino Aquele foi o seu último pulo Chefe, aqui está o guagogô e o canguru robô Karatê, onde está o dinheiro? Eu o coroquei no lugar seguro, Bate Fino Coroquei bem aqui Oh, alguém deve ter batido a bolsa Oh, não A bolsa está furada Não sei! Não sei!